O dia está tão bem aproveitado e corrido. Vamos acomodar, pessoal, para iniciarmos a segunda parte dos trabalhos. Pouco tarde, a gente vai avançar um pouquinho. O pessoal tomou bastante café, não vai ter fome em meio-dia. Então, está bem tranquilo. Eu vou passar a palavra agora à professora Lília Dias Mariano, que vai apresentar e vai compor a mesa do painel. Peço a atenção de todas e de todos para esse início, então, do painel desta manhã. Não tem nem ninguém, deixa no finalzinho. Bom dia a todos e todas. Enquanto o povo chega, se assenta e dá um sorriso. Bem-vindos àqueles que estão chegando hoje, de mala e cuia. Vamos começar o nosso painel, então? Eu queria chamar aqui a professora Ivone Heimer e também a professora Elza Tamês, para comporem a mesa. Obrigada. 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 Professora Elza Tamês é teóloga, é consultora de tradução da Sociedade Bíblica Unida e professora emérita da Universidade Latino-Americana, onde ela foi reitora também durante muitos anos, biblista da Ribla, da Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana. E a doutora Ivone Richterheimer, além de minha professora muito querida, que eu aprecio muito e respeito muito o trabalho dela, ela é membro fundadora da Bíblia, ela é doutora em filosofia pela Universidade, não é Betel, não, Betel, Kassel, na Alemanha. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC de Goiás, pastora luterana e uma pessoa com muita coisa escrita na área de feminismo e Novo Testamento. Então, a Elza vai começar a apresentação desse painel e estou passando a palavra para ela. Vamos saudar, um aplauso. Muito obrigada. O tema desta parte da manhã é a leitura feminista da Bíblia e a cultura patriarcal na Bíblia. Balances e perspectivas. O que eu vou fazer, balances e perspectivas, e falar da leitura feminista e do patriarcal dentro da Bíblia. E depois, Ivone vai como exemplo de como as mulheres fazem esse gesto e trabalham textos, não é? Então, eu vou começar. Empiezo reafirmando dois atos que todos sabemos. Vou mesurar em espanhol e em português quando encontro aquelas palavrinhas que vocês... que é muito diferente, não é? Primeiro, a revelação de Deus na Bíblia acontece, vocês sabem, uma cultura patriarcal. Todos sabemos isso. A Bíblia é um livro patriarcal. É importante saber isso para não encontrar e buscar e dizer, não, a Bíblia é patriarcal. De hecho, é não esperar grandes coisas, não é? Mas temos que reconhecer que a veces na Bíblia também o patriarcalismo é desplazado por circunstâncias especiales. Mas o normal é que os acontecimentos narrados ou discursivos são, por geral, patriarcais. Mas não pode ser de outra maneira. Essa é a realidade de quase todas as culturas do mundo. Por isso, o que mais deve surpreender-nos são, não isso, porque já sabemos, é normal, sino partes da Bíblia onde os relatos não são patriarcais ou são menos patriarcais. Ou incluso temos relatos que são antipatriarcais. Isso é o importante. Segundo, a segunda constatação é que a sociedade onde nós moramos hoje é patriarcal. O patriarcalismo se dá em todos os niveles da sociedade. Hogar, trabalho, hospitales, escolas, instituciones governamentais, não governamentais, acadêmia, igreja, seminários teológicos, etc. Então, estas duas realidades, a Bíblia e a sociedade, ao entrar em contato, se reforçam mutuamente. E isso é peligroso para as mulheres. porque se não temos consciência ou alguma preocupação por a situação de discriminação das mulheres, o que se faz quando nós lemos a Bíblia é legitimar desde o divino a realidade patriarcal. Este é um fato comum que se dá em igrejas que lêem a Bíblia literalmente, sem nenhum processo hermenêutico que tome em conta as culturas patriarcales na Bíblia, como são hebreia, mediterránea, grega ou romana. É muito perigoso, não só porque conceitualmente genera discriminação, exclusão às mulheres, com permisso divino. porque assim diz a Bíblia, é permisso divino quando nos reforçamos nossa sociedade patriarcal e a sociedade patriarcal que está na Bíblia. Assim diz a Bíblia, é o que diz a gente. A realidade do cotidiano pode ser o problema ou o perigoso é que a realidade do cotidiano se pode dar via livre à violência física emocional quando consideramos as mulheres como pessoas inferiores. Cabe também dizer que muitas vezes a leitura que nós fazemos da Bíblia resulta mais patriarcal que o mesmo texto bíblico. Um exemplo é Gênesis de Eva e Adão. nós vimos agora uma outra interpretação mas muitas vezes a leitura que nós fazemos é mais patriarcal que o texto mesmo. Que hemos feito as mulheres biblistas deste continente com respeito a estas duas constatações a Bíblia e a sociedade como realidades patriarcais que se reforçam mutuamente. primeiro agora eu vou fazer balanças e perspectivas primeiro a toma de consciência as mulheres biblistas na América Latina Brasil ou Caribe começamos a tomar consciência da leitura feminista da Bíblia a finales dos anos 70. Eram anos de movimentos revolucionários contra opressão em busca da liberação. Vocês são de minha idade, talvez eu sou mais velha porque eu tenho 64 anos neste mês. Mas nós nos lembramos muito daqui desses momentos dos anos 70. Movimentos muito interessantes. Nós lutávamos contra a ditadura, contra democrácias restringidas por a seguridade nacional, etc. Homens e mulheres vivíamos uma luta apaixonada e incondicional por um cambio de sociedade mais justa, onde os marginados, os pobres, melhoraram sua condição de pobreza. O discurso teológico que animava era a teologia da libertação e a leitura da Bíblia era liberadora desde os pobres. Mas nesse condicionamento a toma de consciência de ser mulher, toma de consciência feminista começou de uma maneira muito tímida. O desafio da luta por um novo orden econômico limitava todas as demais lutas chamadas nos 80 nos chamávamos lutas específicas. Eu não sei se em Brasil se chamavam lutas específicas das mulheres. mulheres. As mulheres começaram a sentir-se incômodas em meio de um mundo masculino, machista, patriarcal, mas mesmo ao interior dos movimentos de liberação, incluindo a teologia. e se foram dando passos, passitos, lentamente, mas firmes. O primeiro passo, qual foi? Foi um salto, salto se salto. Os oprimidos têm gênero, etnia e color, por tanto, são duble ou triplemente oprimidos. Esse foi o primeiro passo que deu lugar a uma constante renovação enquanto a hermenêutica feminista. Foi quando as mulheres teólogas e biblistas começaram a falar com voz própria e não como vozes ecos. do que deciam os teólogos varões. Cabe dizer que nesse tempo nós não chamávamos de leitura feminista, mas leitura desde a perspectiva das mulheres. Não? Da mulher. O processo em os últimos 30 anos, desde esse momento, pode-se detectar um processo hermenêutico cada vez mais avançado. Frente ao patriarcalismo na Bíblia, o que se fez primeiro foi concentrar-nos nos textos onde as mulheres quedavam bem paradas, não sei se dizem, como Débora, Maria, a irmã de Aron, Maria Madalena e outras mulheres do Novo Testamento que eram líderes. Pero, enquanto textos patriarcales, estes nos ignorávamos ou evadíamos. Depois, frente a preguntas diretas das mulheres da igreja, con respeito a estes textos, o que nos fazíamos era tratar de releer de maneira liberadora, como sendo uma desculpa da Bíblia, justificando os textos por o contexto ou afirmando aspectos liberadores que mais bem inventávamos, mas não era liberador, mas nesse momento nós queríamos que toda a Bíblia fosse liberadora. Então, daí passou a desautorizar textos muito patriarcales, não permitam a mulher ensinar, etc., mas muitas vezes sem trabalhar, assim, gratuitamente desautorizar. Mas nos anos 90, a situação cambia, o paradigma dos grandes relatos foi desafiado por outras categorias de análise como a cotidianidade, o corpo, a corporeidade e a visão complexa da realidade. Aí foi que as teorias de gênero se impuseram na leitura feminista da Bíblia, junto com a hermenêutica da sospeita e a deconstrução dos textos para develar o patriarcalismo na Bíblia. Na Bíblia. Estou lendo de espanhol a portuguesa. Olha, estou praticando, estou muito contenta. Acorajada. Mas eu vejo que os brasileiros falam espanhol, assim, com muita liberdade. Agora, eu também. Mas é um problema de espanhol, não? Obrigada por a paciência. Bom, a deconstrução dos textos para develar o patriarcalismo na Bíblia, incluso nos textos que pareceram liberadores. A teologia da libertação foi vista como outra teologia, não como a teologia, não? Outra teologia mais, entre outras teologias da libertação, da libertação. A diversidade dos acercamentos bíblicos se hizo presente, como o ecofeminismo, hermenêutica feminista negra, o enfoque político-econômico contra a feminização da pobreza e outros enfoques, a diversidade. Estes foram muito ricos na América Latina e várias organizações deram espaço espaço a programas de teologia feminista como Itwot, que é Asset, Oclay, Setela e outras. E realizaram-se vários congressos de teologia feminista, também de professoras de teologia e de bíblia, congressos de pastoras, mulheres. E em todos eles se observou o problema da bíblia como livro patriarcal, ao mesmo tempo, canónico, patriarcal e canónico. Os desafios foram quase sempre hermenêuticos. em este tempo, já não se ignoraram os textos que são abertamente contra as mulheres, e que por filas tribul nos chamamos textos de terror. nem tampouco se trataram de releer desde uma perspectiva liberadora, mas se assumiram, como textos em seu contexto, que não podiam ser norma universal. Agora eu vou falar de dois encontros de mulheres biblistas, porque aí resume o que passou. dois documentos finales do Encuentro de Mulheres Biblistas, mais ou menos, se foi dando nestes tempos, até o ano 2004. Os dois documentos finales apareceram na revista Ribla. Um número que se chama Mais Nós Mulheres Decimos. Este número foi escrito só por Mulheres Recoge o documento Produto do Encuentro de Mujeres Biblistas realizado na Colômbia em 1995. Neste se resumen ciertas pautas hermenéuticas feministas de liberação de la década de los 90 e en síntesis assume o corpo como categoria hermenéutica que ofrece alternativas de discurso e invita a viver novas relações de gênero não assimétricas. Assume os sujeitos e suas histórias cotidianas no processo hermenéutico. Estes sujeitos como as vidas das mulheres de hoje construem e sustentam o tejido social, seus câmbios e resistências. falam também de uma hermenéutica de la reconstrucción e deconstrucción. Se dá por sentado que o texto é genericamente de gênero construído cautivo de relações assimétricas que subordinam as mulheres. E por tanto é importante reformular os paradigmas de interpretação. busca-se que o texto passe a ser um lugar de humanização e integração entre as pessoas. E quarto assume uma hermenéutica que questiona o conceito tradicional da autoridade bíblica. A revelação não se limita ao texto sino ao encontro possível da palavra no texto com a palavra de Deus presente na vida cotidiana de las comunidades. Mujeres, varones, ninhos, ninhas, não, garotas, não, crianças, meninas, meninos, crianças, povos, culturas, tradição e religiosas. Mais tarde, em 2004, nosso último encontro de mulheres biblistas, temos que fazer um outro, não? A coisa ha cambiado muito. Mais tarde, em 2004, as mulheres biblistas voltam-se a reunir em São Leopoldo e produzem outro texto, outro documento, que se chamou Respiros entre transpiração e conspiração. aí ela estava, Ivone, formava parte do comitê de redação, por isso está muito presente ele no resumo. Neste encontro, se assume a pluralidade dos acercamentos bíblicos entre as mulheres de América Latina e Caribe. Três acercamentos podemos ver com nitidez hermenêutica feminista de la liberação, um acercamento, outro hermenêutica étnico-racial, nós temos muitas mulheres afrodescendentes lá, nesse encontro, e também a hermenêutica eco-feminista. Nós encontramos esses três acercamentos e com isto realizamos saltos qualitativos em uma ruptura epistemológica a partir de categorias como parcialidade, provisoriedade, ambigüedade, diversidade, experiência e simultaneidade em la crítica dos poderes hegemônicos patriarcales dualistas jerárquicos. O documento está feito em clave poética, mas os subtítulos nós percebimos o marco categorial que se trabalhou se trabalhou aqui retomamos parte do documento ponto um o nome saberes e sabores ponto dois que as seres e placeres ponto três danças e andanças e ponto quatro não ponto quatro não tem poesia portas abertas portas abertas mas o primeiro ponto tem que ver com dimensão epistemológica não porque sabores e saberes é a dimensão epistemológica bailando os bailes da vida não chegamos a este outro lugar que chamamos parcialidade entendida como ato de pensar a partir de nossas distintas condições porque diz o documento os experimentamos as experimentamos desde nossos corpos por isso afirmamos a importância da parcialidade da ambigüedade da simultaneidade das interseções na produção do conhecimento e na leitura do texto bíblico do horizonte ético político e do sagrado esse é o primeiro ponto a dimensão epistemológica segundo ponto desse documento que as seres e placeres é a dimensão ética vivenciamos com intensidade a complexidade das dimensões sociopolíticas e econômicas cujo análise vamos renovando no cotidiano a partir disto percebimos que não existe um único paradigma do poder mas em este fazer entra sempre o horizonte ético é o compromisso que assumimos na retórica frente a a realidade de nossos corpos relações linguagens e metalenguagens lutas as lágrimas os prazeres as celebrações etc essa era a dimensão ética ponto 3 danças e andanças é a dimensão metodológica disse o documento no jogo do corpo na provocação da dança nós nós movemos na construção de nossos próprios métodos assumiéndolos como limite e possibilidade na ambigüedade que também se visualiza como dependência e autonomia na relação na relação a métodos que são bem conhecidos como histórico crítico literário retórico fazemos isto a partir da nossa perspectiva feminista e de gênero assim afirmamos que em sua diferença nossa exegesis hermenêutica teologia e pastoral são sérias legítimas exercem autoridade porque construem a vida aí onde a vida está amenazada e depois o último ponto era desse documento é portas abertas portas abertas é a dimensão da autoridade autoridade bíblica as mulheres que fazemos leitura feminista sempre temos aí que tomar em conta autoridade autoridade bíblica porque a bíblia é canônica é considerado texto sagrado então é nossa reconstrução reconstrução sempre que tomar a questão da autoridade bíblica o documento diz reafirmamos que o princípio fundamental da autoridade bíblica é a vida a partir da vida amenazada que clama por a vida esta autoridade bíblica se viste de festa de seu documento na qual as portas sempre estão abertas acogendo o novo e a transitoriedade dos corpos que entram e saem e a experiência e a nostalgia deseio e e na alegria de relações amplas e recreadas que alimentam a vida é muito interessante esse documento mais e agora passo a um ponto as categorias hermenêuticas privilegiadas por as mulheres as teorias de gênero são as que mais utilizam-se como categoria de análise dos textos e da realidade tanto dos tempos do texto como na realidade atual esta preferência observa-se em quase todos os artículos livros e em documentos finales que são escritos por mulheres as mulheres biblistas estão conscientes do que do de que o término do que o término de que o termo de que o termo pode ser objeto de manipulação por los varones o término de gênero teoria de gênero pode ser objeto de manipulação porque há gênero muito feminino então há uma linha assim e por isso mulheres preocupam-se por definir teorias de gênero como categoria feminista de análise que observa as relações de poder assimétricas entre as mulheres e os homens e aqui há uma teóloga biblista do antigo testamento brasileira metodista que está em Amara Sampaio que trabalha muito esta questão de gênero as teorias de gênero ela ela diz o centro está na mediação do gênero como categoria de análise da realidade dos textos se trata de observar as relações sociais de poder entre mulheres e varões em sua vida cotidiana na história o propósito de uma hermenéutica do gênero não é só a ser visível às mulheres trata-se de enfrentar o poder presente na organização social das relações de gênero a casa a casa etnia e classe que emergem do processo histórico e não se e não somente estão puramente no biológico o cotidiano e o corpo são outras dois categorias privilegiadas nos análises bíblico feministas na América Latina Brasil Caribe são muitos inúmeráveis os artículos que analizam os textos desde o corpo o cotidiano como se han observado como em vários títulos dos artículos que nos encontramos na revista Ribla não se rechazam os análises macro estruturales não se rechazam análises macro estruturales da economia globalizada e os projetos globales que lutam por ser visível uma nova sociedade onde tenha espaço para todos e todas o problema é que estes se veem reduzidos quando não se toma em sério a corporidade e a vida cotidiana não nós hablamos de macro e aí nós esquecemos a vida cotidiana os corpos pessoas invisibilizamos questão das mulheres não nancy nancy cardoso que é outra brasileira o expressa muito bem quando analisa la mulher e o menino no ciclo do profeta Eliseu para ela em esses textos o caráter idolátrico e sacrificial da economia se traduz agora cito no âmbito de la casa do trabalho doméstico que se presenta como escenario privilegiado da ação de mecanismos de opressão econômica que necessita controlar fetichizar e fetichizar as relações econômicas da casa ela diz também que é importante afirmar o cotidiano e suas relações como lugar teológico e político o que exige a crítica dos instrumentos de análise utilizados e o desafio do trabalho mais interdisciplinário que dialogue de maneira especial com as teorias feministas que mais se vienen ocupando destas questões só assim isto significa incorporar as conversações e as estruturas que se mobilizam desde o corpo e suas necessidades suas beleza e sua capacidade epifânica diz Nancy agora os métodos os métodos bíblicos que utilizam as mulheres feministas biblistas são variados encontramos método histórico crítico narrativo semiótico socioretórico sociohistórico etc mas tudo depende do tipo do texto que se está analisando muitas vezes existe uma combinação de métodos que ajudam a escarvar escarvar cavar melhor os sentidos dos textos Irene Fulkes não sei se você conhece vive na Costa Rica ela diz ela diz que as mulheres biblistas não não desenvolvemos um método que se chama feminista mais bem utilizamos os métodos que existem a diferença é no procedimento como nos usamos para que e desde que perspectiva por exemplo se utiliza a crítica textual do método histórico crítico para provar interpolações ou manipulações contra as mulheres nas mesmas variantes textuales ou utilizamos o método sociohistórico para ajudar a reconstruir vidas cotidianas através da arqueologia e documentos extrabíblicos antigos métodos sincrónicos como narrativo ou semântico socio-retórico utilizamos para ajudar a reconstruir textos e encontrar novos sentidos no discurso sempre sempre polisêmico o análisis interdisciplinário em diálogo com ciências sociales a poesia e a literatura e não são poucos os artigos que incluem poesia dentro do análise científico como marca própria da região latino-americana brasileira caribeña observamos circulidade hermenêutica a inquietude da experiência vivida o análise do texto do contexto do texto e em diálogo com o contexto atual e o desafio a uma praxis transformadora num continente empobrecido onde a feminização da pobreza a resistência a luta das mulheres evita que se façam leituras suspeitosas da bíblia o ponto de partida marca a entrada aos textos e vou terminar agora com que vou proponer um novo passo das teorias das teorias das teorias de gênero a as teorias de la subjetividade as teorias de gênero na América Latina são muito preciadas todo mundo gosta mas com novas exigências de outros grupos discriminados temos que ir mais já creio que o tempo é tempo é tempo podemos discutir é tempo de sair desse encerro masculino ou feminino desse binomio mujer varão não? por que não ver a mulher simplesmente como mulheres pessoas livres com direitos eu acho que a teoria da subjetividade pode ajudar Elisabeth Schuss La Fiorenza rescata a teoria da subjetividade de uma outra mulher que se chama Jessica Benjamin e a mim me parece muito interessante e útil para as mulheres Jessica propõe a subjetividade como marco interpretativo isso quer dizer que no lugar de definir nós como contraparte de lo masculino nós como contraparte do masculino nós nos autoafirmamos como mulheres em relação com outros e com outras onde o importante é o reconocimento mútuo eu respeito esta proposta eu acho que nos saca nos tira do binômio masculino feminino porque sempre um vai ser superior e outro inferior masculino feminino porque sentimos que mostra suas limitações agora as teorias as teóricas feministas estão proponendo novas saídas onde a mulher cobre verdadeira autonomia e liberdade e com a intersubjetividade no centro nós mulheres nos afirmamos como mulheres como pessoas e grupos de mulheres em relação com nós mesmas e com os demais e não em relação com o varão ou o masculino de maneira que para ser claras a afirmação de que somos sujeitos mulheres cidadanas não se refere a as teorias da diferença sejam essencialistas ou construtivistas porque estas sempre nos enquadram dentro do binômio feminino masculino sino a afirmação como sujeitos mulheres concretas que se fortalecem desde a cotidianidade mas sem deixar ao lado da denúncia de todo tipo de discriminação e opressão sistêmicas do poder patriarcal como chama Elizabeth de la Fiorenza isto não quita que todas as teorias feministas são muito valiosas continuam sendo e sigam sendo mas como disse uma analista que se chama Birte Sim não existe uma história universal de gênero de cidadania mas cada país contexto e momento articula os significados de maneira diferente as estratégias feministas têm de ser distintas e compreender em que contextos funcionam melhor que estratégias em que contextos mais bem podem ser fracasadas para a leitura feminista da Bíblia esta proposta teórica feminista pode ser muito útil eu acabo de terminar um comentário de filipenses que vai sair primeiro no inglês por litúrgica al press o comentário a filipenses eu aplico isto onde eu vejo as receptoras da carta simplesmente como sujeitos as mulheres de filipos e bodia síntica lídia muitas mulheres como sujeitos mulheres de la misma estatura de pablo que são solidárias e comprometidas porque elas participam do mesmo movimento que é movimento do ressuscitado elas são solidárias com seu companheiro de luta que é Pablo que é líder do movimento do ressuscitado mas neste momento ele está na prisão eu analiso a carta de filipenses como um documento saído da prisão e quais são as consequências de fazer uma exegesis uma interpretação tomando em conta o locus onde está escrita a carta é encadenado com muita censura nesse momento o que ele escreve pode servir para a morte ou para a vida então as exegesis de filipenses devem tomar em conta que ele é um prisioneiro político porque ele é encarcelado por o evangelho por suas ideias então o mais importante é a cárcel a cadeia como locustiológicos eu acho que este comentário vai ser muito interessante que nos vai abrir portas para uma nova compreensão da carta filipenses mas eu aplico que elas as mulheres como receptoras como sujeitos e não fazendo uma análise de gênero de lutas de poder mas como elas da mesma estatura de pablo e elas em solidariedade com um prisioneiro político muitas graças muitas graças ao final me equivoquei e disse muitas graças é obrigada obrigada eu vou pedir que as pessoas que tem perguntas já vão anotando e trazendo para cá para a gente remir o tempo enquanto o professor Ivone está falando porque ao final da fala dela a gente vai já está com tudo separadinho aqui para poder responder tá bom obrigada bom dia então gente obrigada por estarem aí aguentando junto com a gente né nós vamos imediatamente então passar a essa fala e eu agradeço a Elza além de agradecer também a Bibi pelo convite de estar aqui novamente e a Elza eu quero agradecer por nos ter dado a chance de revisitarmos a nossa trajetória e de revermos os trabalhos realizados e tecer também perspectivas atuais e futuras eu gostaria primeiro de fazer uma propaganda porque a mulher lá da banca pediu e como a gente escreve a gente também vende a gente carrega sacolas e pesos fica com a coluna toda desmunhecada né temos aí vários livros que eu trouxe de Goiânia e não quero levar de volta um dos textos de horror do novo testamento em atos Ananias e Safira numa perspectiva da violência doméstica o novo livro meu de Maria Paulo e Jesus com as mulheres esse é um livro novo que a gente publicou pelo Procade João Luiz João Luiz a gente está produzindo bastante Conjunto Recife São Leopoldo e Goiás Perspectivas esse é um livro Imaginários da Divindade que a gente produziu e mutirão também e esse é não esse não é nosso esse é Reflexos a revista daqui então por favor são livros todos muito baratos 10 reais 15 reais os mais caros tá então vão lá comprem encarreguem suas malas para aliviar a minha assim dividimos as cargas bom gente agora eu vou passar a leitura e sinto muito não vou ficar menos de meia hora aguentam senão nem começamos pronto essa é a condição com base nas ciências bíblicas exegese hermenêutica na categoria analítica de gênero em alguns referenciais de história cultural e em trabalhos realizados e em andamento por nós e colegas eu gostaria de pontuar aqui alguns quesitos a partir de pesquisa e análise específica de um dos textos bíblicos que me trouxe e me traz desafios empenho satisfação e reconhecimento trata-se de atos 16 11 a 40 em seu contexto literário geopolítico e histórico cultural todo mundo sabe do que se trata eu não tive tempo de colocar aqui no slide enfim quem quiser bíblias tem um monte de bíblias lá nos fundos nessa nossa linda capela igreja luterana de vitória bom o texto de atos 16 eu trabalhei pela primeira vez nos últimos anos da década de 1980 em estudos doutorais com Luiz Schottroff na universidade de Kassel tendo publicado então parte da pesquisa em ribla número 4 lá pelos idos de 88 por solicitação do nosso saudoso Milton Schwantes sim né Elza você e eu fomos primeiras mulheres a publicar em nossa ribla aliás aproveito aqui a oportunidade de propor que a gente poderia repensar e alojar ribla no site de Abib disponibilizando assim os nossos textos também em português bom em meus trabalhos uma das primeiras percepções e reconhecimento é que a cultura patriarcal ou patriquirial não está presente apenas nos textos bíblicos mas também e talvez principalmente e sempre de novo na história interpretativa desses textos quase de forma ininterrupta numa cadeia de assentimentos permanências e requintes científicos que explicam justificam e legitimam uma série de realidades e preconceitos existentes e em reconfiguração constante e dinâmica com base em atos 16 pois vejamos alguns quesitos primeiro a perspectiva geopolítica o texto em questão uma narrativa itinerária no plural apresenta muitas informações geopolíticas significativas para a pesquisa histórico cultural e teológica do texto esforça-se em mostrar o ambiente geográfico e político e aportadas nisso também estão dimensões econômicos sociais nas viagens missionárias Paulo e seu grupo deslocam-se da Ásia Menor para a Macedônia como vocês sabem e nessa nesse tempo antes da viagem uma visão é que coloca a base e a legitimação para esta missão desta região Filipos é uma das principais cidades ao lado de Neápolis que é o porto da região além disso o texto também destaca a informação político legal trata-se não de uma cidade qualquer mas de uma colônia no caso uma colônia romana trata-se então de uma Roma em miniatura na qual vigoram as mesmas relações de poder de autoridade de governança de uso e ocupação de espaços é nela pois que se desenrolam as ações narradas neste panfleto filipense lucano organizado em final do século I e a introdução do mesmo prepara para as ações nessa colônia romana mesmo que comentários bíblicos afirmem que o texto trate de ou da primeira conversão cristã em solo europeu há que se considerar que na época não se tratava de território da Europa elaborado posteriormente como hoje o conhecemos para nossa temática eu destaco que para observar questionar e desalojar culturas patriarcais hegemonicamente centradas em territórios identidades classes etnias e gênero faz-se necessário renovadamente considerar os vários contextos macro e micro no discurso em pauta detalhes então podem ser elucidativos e indícios imprescindíveis para processos de compreensão os detalhes revelam muito esses detalhes contudo nem sempre se tornam decisivos para a acepção e inclusão dos resultados obtidos no conjunto da elaboração teológica como se percebe também no caso da exegese e interpretação deste texto a colônia como uma instituição político-legal do império terá papel importante na terceira parte desta narrativa itinerária plural a partir dos versículos 19 a 39 como veremos segundo aspecto uma perspectiva religiosa e cultural o texto está interessado em narrar a missão paulina em filipos por isso como em todas as suas narrativas missionárias atos apresentam a mesma estratégia e pedagogia paulinas que é conhecer a cidade participar da vida comunitária e proclamar a boa nova aqui no caso temos algumas especificidades que se tornaram grande problema para exegetas o problema não é o texto mas a sua interpretação suas consequências o texto é claro as suas informações são precisas e historicamente comparáveis com outros documentos da época a descrição do lugar e dos aspectos espaçotemporais fora dos muros da cidade perto do rio a proserjé no sábado e a apresentação da identidade religiosa de uma das mulheres temente a Deus bem como a descrição dos movimentos e das ações assentar-se com falar anunciar todos são características lucanas para a apresentação de um culto sinagogal sabático do qual os missionários participam e então proclamam a palavra anunciando o Messias revelado em Jesus de Nazaré como de costume o fazem em todas as sinagogas o problema na história da interpretação do texto também não é o uso do termo técnico proserjé comum em toda a diáspora judaica de fala grega para designar a sinagoga o prédio sinagogal o problema então para a história da interpretação do texto está na presença exclusiva de mulheres os missionários afirma o texto se assentaram com ou junto às mulheres que estavam reunidas no versículo 13b e é nesse aspecto que se revelam a afeição e a substância de marcas culturais profundamente patriarcais misóginas e preconceituosas da interpretação aquilo não pode ter sido uma sinagoga portanto não pode ter sido um culto sabático porque ali só tinha mulher porque não havia o dito cujo pressuposto dos dez homens como previa o minian talmudico então a ciência exegética cristã referencia tradições do talmud para neste caso interpretar o texto contra o texto para afirmar que aquilo não podia ter sido assim como está escrito porque o talmud e suas tradições assim o preconizam contudo também neste aspecto essa exegese cristã é parcial e seletiva porque em seus comentários não informa por exemplo que na mesma passagem do talmud nas linhas subsequentes igualmente se registra que se não houver dez homens podem ser também meninos e se não houver meninos podem ser também mulheres que compõem o miniano portanto nós temos no novo testamento uma menção do fato de que mulheres adeptas ao judaísmo se reuniam aos sábados para culto sinagogal e esta existência foi e é negativada interditada pela interpretação exegética cristã diferentemente disso porém historiadoras e teólogas judias como Bernadette Bruton incluem este texto cristão nosso texto a inúmeras outras fontes que atestam para o mesmo período a participação plena de mulheres na vida sinagogal judaica também em funções de liderança como mestras missionárias archi-sinagoguistas chefes de sinagogas portanto muito já fizemos no desvelamento desta narrativa mas grande continua sendo a tarefa árdua e de longa duração interdisciplinar e ecumênica de desalojar culturas patriarcais no campo religioso cujos representantes se alinham com tendências internas e externas marcadamente preconceituosas discriminadoras e violentas e que tecem alianças apenas com vertentes mais ortodoxas e reacionárias do referido campo aqui no caso o texto e sua exegese interdisciplinar feminista autorizam afirmar que havia sinagogas onde mulheres celebravam sua fé judaica de forma plena autônoma e receptiva para com outras expressões religiosas havia grupos de mulheres organizados em nível de associação que se reuniam aos sábados com o objetivo de realizar culto sinagogal e durante a semana utilizavam este mesmo espaço para outras atividades comunitárias como de costume o que justifica também as várias idas e vindas dos missionários a esse espaço antes e depois daquele sábado é nesse sentido que esta perspectiva religiosa cultural também precisa dar um passo a mais considerando que 16 11 a 40 forma um todo e se analisamos os versículos 16 e 18 16 a 18 em perspectiva histórico feminista nós percebemos que culturas patriquiriarcais também são inqueridas em seus domínios e exclusividade religiosos vejamos no caminho da sinagoga feito durante vários dias os missionários confrontam com uma escrava que possui carisma divinatório délfico remetendo portanto a divindade de Apolo e sendo escrava seus senhores a possuem e tratam como fonte de renda no mercado religioso assim seguindo a Paulo e a Silas por vários dias ela proclama em alta voz a identidade religiosa deles como citação servos do Deus Altíssimo que anunciam caminho de salvação uma identificação para o Deus de Israel na diáspora judaica de fala grega o verbo aqui utilizado de Aponeomai para descrever a irritação de Paulo com subsequente ação violenta do exorcismo aparece só mais uma vez em Atos no capítulo 4 versículo 2 no contexto de competências religiosas rivalizantes que estão competindo com o exorcismo a jovem escrava perde o seu dom a sua capacidade intelectivo sensitiva de profetizar prever anunciar e confortar e ao mesmo tempo perde seu valor para os seus senhores podendo ser utilizada para outros e quaisquer fins a atenção da narrativa porém não se volta para esta menina moça danificada mas volta-se aos senhores e aos missionários e nisto consiste um de seus marcos mais patriquiriarcais os primeiros reclamam da perda do seu lucro e negócio e arrastam os missionários até o mercado central onde estes então são julgados e condenados por crime potestas contra leis e costumes romanos uma exegese feminista com perspectivas histórico-culturais não se satisfaz com a afirmação exegético-teológica de tratar-se de um exorcismo apostólico que tivesse libertado a escrava da possessão do espírito adivinho chamado Piton primeiro porque não foi este espírito que a tornou e manteve escrava segundo porque diferente de outras narrativas exorcísticas esse espírito não era o causador de seu mal terceiro porque nenhum mal que lhe era causado pela escravidão foi banido ou superado pelo exorcismo e quarto porque o próprio texto não afirma esta libertação como fazem casos de exorcismos terapêuticos também narrados no capítulo 4 3 e 4 uma interpretação feminista que incomoda e desinstala culturas patriarcais ao invés disso vai continuar anunciando reconstruo criativamente aqui a possibilidade de libertação para escravas em senhores e senhoras por meio da acolhida e do asilo oferecidos a ela pela comunidade judaico-cristã que passou a se reunir na casa de Lídia em termos exegéticos isso é correto e legítimo por meio da análise do versículo 40 na moldura literária a casa de Lídia que reúne aquela eclesia em Filipos é visitada mais uma vez pelos missionários saídos da prisão que confortam a de Lufus irmãs e irmãos indício inequívoco de que naquela igreja casa agora mais pessoas também homens foram acolhidos e pelo batismo fazem parte do corpo de Cristo no qual não mais deve haver distinções socioculturais de classe gênero etnia etc e tal sem esta perspectiva histórico-teológica de que também aquela pai diz que menina moça escrava possa ter encontrado acolhida na casa igreja de Lídia a história desta escrava é apenas mais uma entre milhares de outras histórias que não se ocupam com tantas meninas moças que sofrem várias formas de violências que não recebem indenização por danos sofridos porque inclusive a sua subjetividade carismática está ocupada pelos senhores proprietários que sim pela legislação romana devem ser indenizados por dano ou perda de propriedade por meio da ação de terceiros no caso apóstolo Paulo próximo ponto perspectiva econômico social trata-se pois de um grupo de mulheres adeptas ao judaísmo que estavam reunidas em culto sabático naquele prédio sinagogal em Filipos este dado confunde o nosso HD cultural internalizado porque aprendemos afinal que no judaísmo mulheres não tem vez nem voz e que a sinagoga é espaço reservado a homens não é verdade? aprendemos e continuamos aprendendo e ensinando assim e além disso o texto causa mais algumas reviravoltas em concepções fixadas porque apresenta um grupo de mulheres que estão reunidas em torno de uma outra mulher Lídia que recebe destaque certamente por ser a líder do grupo em várias dimensões nomeados são seu nome sua profissão sua origem sua religião e sua casa em dois sentidos como espaço físico e como pertencimento a história interpretativa deu uma tratativa bastante específica para essa mulher ela deve ter sido uma viúva rica que herdou tudo do seu marido falecido tinha filhos e muitos escravos e era tão autoritária que até convenceu os missionários a se hospedarem em sua casa uma matrona nessa exegese não se investiu tempo para investigar por exemplo os diferentes tipos de púrpura seus distintos modos de produção seus preços seus usos diferenciados nos extratos altos e baixos da sociedade mediterrânea em suas significativas expressões socioculturais também pessoas escravos usavam púrpura em rituais e festas com base pois na interconexão de informações oriundas de material epigráfico histórico natural relatos de itinerários na produção e venda de tais produtos manufaturados taxas impostos sobre essas mercadorias e seus produtos foi possível e é possível realocar Lídia e esse grupo de mulheres de maneira diferenciada o próprio texto abre portas e janelas exegeticamente imprescindíveis para essa aventura sua profissão sua origem geográfica e social ela é diz o texto Porfirópolis da cidade de Tiatira o termo profissional é pobremente traduzido por vendedora de púrpura do que se deprende que ela era rica e viúva portanto a origem do interior da Ásia Menor chamada Lídia na cidade de Tiatira ajuda a perscrutar possíveis trilhas percorridas por Lídia e talvez também pelo grupo ou parte dele tratava-se de uma cidade manufatureira de tinturas e tecidos onde havia várias associações de tintureiros e tintureiras que se organizavam de tal forma a criarem uma coesão identitária em nível profissional econômico e religioso social grande parte dessas pessoas eram originalmente escravas que faziam o trabalho sujo que cidadãos romanos não podiam fazer em parte conseguindo sua libertação por meio deste trabalho mas mantinham-se os nomes étnicos que as caracterizavam como tendo antecedentes sociais da escravidão Lídia é um nome étnico que remetia a origem não apenas geográfica mas simultaneamente social da escravidão estes grupos organizados extraíam no caso suas tinturas de vegetais colhidos na região que eram cortados triturados misturados cozidos com urina fedentina em cuja tintura então colocavam as linhas e as lãs já preparadas teciam os fios e produziam as vestimentas que então eram vendidos pelo mesmo grupo esta era a púrpura mais popular diferente da púrpura produzida pelas manufaturas imperiais em tiro extraída de moluscos marítimos e que serviam para vestir reis imperadores e sacerdotes de todas as religiões essa cultura de produção e venda coletivas uma forma de economia solidária diríamos hoje também colocou os grupos nas rotas comerciais existentes em todo território imperial como conhecemos também de Paulo Priscila e Áquila grupos esses que por algum tempo permaneciam numa cidade vivendo como migrantes que vendiam seus produtos e pagavam impostos que se organizavam para viver preservando sua dignidade também por meio da celebração da sua fé permitida enquanto não apresentasse ameaça explícita para a ordem da Pax Romana naquele lugar é assim que de alguma forma esses grupos conheciam as relações de poder existentes no lugar e sabiam como também algumas narrativas do Antigo Testamento e outros textos sagrados por onde andava o perigo e assim vou para o último ponto a perspectiva de confissão de fé e compromisso exatamente por estas questões colocadas não há que se ridicularizar ou estranhar Lídia por ter forçado Paulo e Silas a entrar e permanecer em sua casa ela o fez após ter sido convencida pelo anúncio apostólico acolher as palavras de Paulo e acolher o Jesus proclamado como Messias do Deus Altíssimo sendo batizada ela e toda a sua casa ela declarou fidelidade a este Senhor Jesus semanticamente esta casa não tem de ter vínculos de sangue mas o termo oikos também era utilizado para designar uma associação profissional religiosa podendo referir-se sim ao grupo de mulheres em questão são poucos os textos de atos nos quais uma mulher fala Lídia fala como líder do grupo casa agora reconfigurado para a vivência da fé cristã em igreja casa e ela diz citação se vocês julgaram que eu sou fiel ao Senhor Jesus então tendo entrado em minha casa permanecei nela e nos forçou sua fala é confissão de fé e perspicácia estratégica diante de eminente situação de perigo naquele contexto da colônia imperial romana o que é demonstrado então depois da narrativa pós-exorcismo o qual é entendido como atentado contra a propriedade e sublevação das normas e costumes romanos o termo grego aqui utilizado nos forçou para biatsumai incomoda a maioria dos exegetas porque uma mulher forçou os apóstolos a entrarem permanecer na sua casa mas não incomoda nem um pouquinho o fato dos discípulos de Emmaus terem forçado o estranho no caso ressurreto a entrar e permanecer em sua casa em Betânia Lucas 24 por ocasião do iminente perigo para amigos amigas e estranhos que fossem pegos por romanos às voltas com alguma coisa que dissesse respeito ao que fora crucificado e tampouco esse forçar incomoda na narrativa de Juízes 19 na tradução para a septuaginta quando o dono da casa força os peregrinos a entrarem e permanecerem em sua casa por causa da ameaça iminente dos pederastas da cidade atacarem com base no contexto literário histórico legal é preciso considerar e reconhecer que Lídia e a igreja que se reunia na sua casa eram tão perspicaz e político estrategicamente preparadas a ponto de antever e buscar prevenir situações de violência imediata que pusesse em risco também a sua própria existência o que aconteceu depois a perseguição tortura prisão e fuga organizada dos missionários podia ter terminado bem pior portanto o grande desafio consiste não apenas de continuarmos a reproduzir espaços que os nossos pés pisam mas de transformar esse espaço quando machucam os nossos pés e os pés de outras pessoas parafraseando aqui em parte apenas as palavras de Leonardo Boff que afirma ler significa reler e compreender cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam porque fecha aspas porque pra mim é certo que teremos que constantemente reaprender e reensinar a pisar em todos os níveis do nosso ser e existência e em todos os lugares do mundo a fim de que a vida não seja tão machucada por nossos tantos e diferentes pés aprender a humildade científico-acadêmica a serviço da vida e contribuir para visibilizar as pesquisas de outra gente que se dedica a pescrutar acuradamente as escrituras sagradas é algo que ainda continua sendo necessário acontecer também entre nós nisso eu lembro a insistência de Milton Schwantes de nos lermos e nos referenciarmos em nossos trabalhos de pesquisa acadêmica e de trabalhos teológico-pastorais e com isso talvez gente nós não nos tornemos reféns de pontuações de CAP CNPQ etc e tal balanços são feitos e desafios aí estão em todo caso acredito que esse texto de Atos 16 é central para a igreja para as ciências bíblicas para a teologia a história nele a palavra e a sua interpretação tem se mostrado realmente como uma arena de lutas como diz Bakhtin visibilização de interesses e de possível e necessária reconstrução de histórias e trajetórias também das nossas nesse sentido obrigada por seus ouvidos bumbum e atenção estamos com a hora bem avançada e e a gente tem pouco tempo mas temos algumas perguntas aqui que elas podem ser respondidas englobadamente não chegou mais nada então vou fazer essas perguntas aqui inicialmente são para a Elza mas gostaria também que Ivone se posicionasse então as duas perguntas tem uma que pode ser fundida na outra diz assim de que forma os homens podem aproveitar mais o caminho da hermenêutica feminista para desenvolver hermenêuticas de masculinidade que construam uma masculinidade liberta do modelo patriarcal e androcêntrica e aí tem uma pergunta que é parecida com essa que complementa né diante da proposta de categoria de subjetividade Elza você afirmaria a leitura da pluriculturalidade cultural da Bíblia e além disso como possibilita o diálogo com a hermenêutica queer obrigada são duas perguntas muito interessantes a primeira de que forma os homens podem aproveitar mais o caminho da hermenêutica feminista eu acho que a resposta é muito simples é lendo as coisas que mulheres escrevem porque é verdade que muitos homens não leem o que as mulheres escrevem eles pensam e sobretudo se o que escrevem é sobre mulheres não pensam que é uma divisão de labores as mulheres devem escrever sobre a mulher e os homens de tudo mas não é assim nós temos aqui mulheres biblistas que escrevem de tudo cristologia e tudo eu acho que é muito importante a questão da marginalização violência das mulheres não é uma coisa que é só para mulheres e que importa as mulheres é um problema da sociedade e que todos homens e mulheres nós devemos afrontar especialmente a violência e feminicídio feminicídio eu acho que é importante que nós lemos as coisas que as mulheres escrevem há muita coisa que nós podemos aprender a outra pergunta é muito interessante também a propósito da categoria de subjetividade não? eu passei aqui uma parte porque não tinha muito tempo mas é justamente a resposta destas duas perguntas de subjetividade se a categoria de subjetividade pode afirmar afirmar leitura da pluriculturalidade cultural da Bíblia e pluriculturalidade e cultural da Bíblia é claro que sim é muito importante e Elisa ela disse mas eu não li disse para esta teoria para a fiorença oferece a abertura de incluir as outras discriminações não só a mulher mas color etnia classe é diversidade sexual e depois aqui mesmo está outra pergunta além disso possibilita o diálogo com a hermenêutica queer também é nesta parte que eu até disse Jessica Benjamin que propõe a teoria da subjetividade disse uma uma pessoa poderia alternativamente experienciar-se como dizendo eu sou mulher não mas também eu sou um sujeito sem gênero também eu sou como um homem eu sou mulher mas eu sou como um homem a subjetividade dá para se sentir não só dentro da teoria de gênero masculino feminino mas mas a subjetividade abre as possibilidades de sentir-se como sujeito sujeito e sujeito é mais amplo a categoria eu acho que nós devemos estudiar um pouquinho mais mas a proposta é não deixar a teoria de gênero são muito importantes mas também ir mais 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 alá mais alá também com a teoria da subjetividade obrigada e a outra questão deixa eu entrar aqui um pouquinho também e aí eu acho que a gente podia parar eu tenho uma argumentação aqui argumentação não uma pergunta que eu queria fazer para as duas no final e aí a gente fecha então quanto aos como os homens podem participar tem homens já participando esse movimento e esse trabalho já é longo e por sorte nós temos homens também porque eu sempre afirmo nos cursos que eu faço nas disciplinas que eu ministro nos textos que eu escrevo nem teologia feminista nem hermenêutica feminista ou exegese feminista nem categoria de gênero é algo específico de mulheres exatamente por ser uma teologia feminista e não uma teologia de mulher ou uma teologia feminina é que todo mundo pode participar porque se coloca dentro de movimentos sociais políticos de transformação contra qualquer tipo de violência e injustiça então sejam bem-vindos sejam bem-vindas os trabalhos são muitos a Seara é grande e muito tem o que se fazer então eu penso que faz uns 20 anos que eu tenho chamado a atenção dos homens os poucos homens que aparecem em cursos não é? você é um exemplo Valtair Osvaldo o pessoal que está por aí são frutos desse nosso trabalho Lilian no tempo do seminário Batista então os homens correm correram e continuam correndo o perigo de perder o bonde da história da mudança da transformação porque as mulheres vão e foram e continuarão indo no trabalho de melhorar as relações no trabalho de melhorar e dignificar a vida porque o que importa é a qualidade da vida para todas as pessoas e no dizer e no negar qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa e aí dizer também que dentro da nossa forma cultural de sermos formados formatados de sermos educados sofremos tanto os homens quanto as mulheres o homem por não poder chorar todas essas questões das subjetividades das sensibilidades mas também na sociabilidade sofremos todos e é isso que a gente quer e vocês certamente também todos nós todas nós queremos mudar transformar chega de qualquer tipo de injustiça chega de qualquer tipo de violência qualquer tipo e eu acho que aí todo mundo deve sentir-se convidado chamado e por que não convocado a trabalhar compartilhar conversar se colocar em diálogo com a gente a gente não morde a gente não bate então bom e eu acho que a gente então precisa nesse processo se reeducar para superar qualquer tipo de preconceitos porque eles pensam a base e a chave de todas as formas de violência e discriminações existentes desconstruir preconceitos em novos passos de educação de formação integral pacífica aqui e em outros lugares queria fazer só uma última colocação porque eu acho que isso aqui interessa a todo mundo que está nas salas de aula lecionado que é a minha pergunta a gente tem um problema geracional eu vejo nessa mesa aqui três gerações de Ribla praticamente Elza é fundadora Ivone vem na geração seguinte e eu depois e a gente percebe que os novos estudos feministas eles estão fazendo principalmente dos novos escritores estão fazendo uma abordagem meio a partir da mulher ainda e mal entraram naquela naquela essência da abordagem e a gente já está num outro momento que é um momento de conciliação e muitas das vezes essa conciliação ela não é entendida como critério porque a ambiguidade dizem que a ambiguidade é ficar em cima do muro e isso o pensamento processual foi muito bem então eu queria que a Elza de repente a Ivone também se ela pudesse me acrescentar que sugestões vocês dão para a gente como a gente pode conciliar essa nova geração que é tão radical ela é tão extremista com a cultura contemporânea que é pós-positivista ela já não exige mais tantos absolutos em algumas coisas principalmente no campo do direito a parte a parte da humanização ela está sendo muito considerada na área secular ainda não está em prática mas ela está sendo muito considerada e hoje essa ambiguidade é capaz de fazer presente ativo uma pessoa em ambos os lados sem ela ser considerada uma pessoa que vira folha então como considerar essa demanda da pós-modernidade com a necessidade de se posicionar em relação a nossa vertente hermenêutica que a gente escolhe e como também conciliar uma cultura latina que é machista a partir de mulheres latinas que são machistas demandam muitas das vezes posturas dominantes dos homens nas suas casas com a necessidade de uma nova humanização no qual homens e mulheres podem ter caminhos diferentes e o Milton Schultz ele sempre falava muito que a leitura bíblica ela tem que servir para a comunidade para a igreja e como a gente transforma isso numa linguagem para a comunidade eu acho que não se trata de conciliar não se trata de conciliar nós coexistem muitas formas diversas hermenêuticas e quem tem um momento e depois vai ser um salto assim como nós fizemos outros não estão no comienzo estão uma grande notícia de a mulher é imagem de Deus nós dissemos isso há 70 anos setenta não mas mas há vezes eu acho que é importante sentir a radicalidade há umas mulheres que estão muito radicales lá eu acho que é importante que existam porque abrem caminhos assim eu acho distintos diferentes distintas e tudo para melhorar uma situação para caminar mas dependendo onde um está não há pessoas mulheres que não consideram a bíblia como livro canônico então está bem eles têm outros espaços universitários e abrem caminhos mas outros é diferente eu creo que não é importante conciliar não mas dar espaço aos distintos acercamentos hermenêuticos e depois eu penso só nós estamos em comunidade eu vivo comunidade na igreja na academia e é ali que eu estou e é ali que eu vou mostrar agora com outras palavras dialogando com as pessoas eu vivo comunidade eu não preciso inventar agora eu vou falar formar um grupo em torno vamos ver Lídia quem é Lídia que era em processos pedagógicos coeducativos dialogais é que se faz e que bom nesses 25 anos de trabalho com esses textos pelo Brasil e mundo afora eu tenho a alegria de ver brotar do chão da vida dessas comunidades muitos grupos de Lídia muitos grupos de Tabita muitos grupos de Priscila quer dizer é isso quer dizer você tem condições você eu nós temos condições de colocar essas nossas pesquisas científico acadêmico em linguagem nós somos gente em linguagem para o povo de fazer entender não precisa debulhar todo o saco de milho dá só aquilo que as pessoas precisam mas a gente vai fazendo eu acho que é por aí não tem outras não tem receita não tem outras saídas obrigada obrigada gente Marcelo eu acho que vou encerrar aqui antes de antes de levantar queria só mais um minutinho para nós podemos entregar os certificados das das panelistas pedir a Elza para vir aqui a Ivone também também para a nossa foto e agradecer a elas por esse esse esplêndido da exposição e naturalmente por causa do do aperto dos horários nós de manhã perdemos alguns minutos preciosos mas o tempo foi ganho com essa exposição pedimos a vocês que retornem às 14 horas para o próximo painel mas eu quero entregar aqui então a Elza que é seu certificado e também a Ivone tá mostra assim mostra assim Elza isso vamos aplaudir agradecendo então a participação de ambas a Lilian obrigado pela mediação estamos juntos aí então até as 14 horas o nosso retorno Elza obrigado mais uma vez eu quero eu quero trabalhar isso eu quero aprofundar isso agora que eu termino o doutorado quero trabalhar isso essa é a minha ética da subjetividade porque eu estou trabalhando com gente LGBT eu quero eu quero Obrigado.